A nossa próxima palestra Sobre ameaças de mapeamento, mitigação de risco e implementação de atividades corretivas em aplicações web É, bem grande a nossa Com o palestrante Fábio Pires Pode colocar já? Olá pessoal, meu nome é Fábio Eu trabalho com Linux já tem mais de 10 anos A gente é especialista na área de software livre voltado tanto para empresas quanto para a área governamental E eu vou falar um pouco hoje da área de segurança em servidores web O nome que passaram para a Gabriela era muito grande Ele é um pouquinho menor É mapeamento de ameaças, mitigação e correção de riscos em aplicações de servidores web Hoje em dia a gente tem duas vertentes para trabalhar em cima de vulnerabilidades em aplicações web Que era a parte do servidor e da parte da aplicação O meu objetivo aqui é trabalhar voltada na parte de aplicação Não da aplicação, mas sim do servidor Como nós somos especializados em servidores Linux Então a gente vai trabalhar basicamente com segurança em cima de servidores web Nessa palestra aí que eu vou dar para vocês Isso é um projeto que a gente tem começado lá na empresa Trabalho na Utah Networks E é um projeto que a gente tem iniciado de otimização de implantações de serviços Hoje em dia quando a gente vai implantar um servidor, qualquer ele que seja A gente acaba tendo que realizar diversas configurações Qual que é a ideia? A ideia é construção de pacotes que permitam com que eu implante um serviço Já de forma automática, sem precisar fazer qualquer configuração Então é uma ideia inicial Nós fizemos isso com o servidor web Estamos exportando agora para o DNS E a ideia é que posteriormente isso seja Estendido a todos os outros serviços Como a parte de banco de dados A parte de virtualização de servidores Com KVM ou QEMU A parte de cluster de atualização de disponibilidade com a CFS 2 E Heartbeat com DRBD A ideia é otimizar a implantação de servidores Visando também a parte de segurança Isso aqui é um pouquinho só do que é a gente A primeira escola de Linux do Brasil Temos 16 anos de mercado Fomos eleitos há 12 anos como a melhor escola de Linux do Brasil Já formamos mais de 40 pessoas E já tivemos mais de 5 mil clientes atendidos em diversos projetos E somos aí autorizados pela EPI Para estar usando, divulgando e administrando o próprio Se quiser mais informações é só entrar no site da Utah Quem quiser o meu contato É o meu Twitter Não tenho o Facebook Mas aí tem o Facebook da Utah É ArrobaFabioEntPires É o meu Twitter E ArrobaYutaUnderlineNetworks É o nosso Twitter E PutaNetworks é o Facebook Tá Isso aqui é um pouquinho de mim Sou graduado de ciência da computação Fiz pós-graduação em análise do projeto de sistema na Tatec Pós-graduação em Linux na Universidade Federal de Lavras Tenho certificação de EPI E dou aula em graduação e pós-graduação já tem um tempo E aqui é meu e-mail aqui embaixo E sou tuiteiro nas horas vagas Aliás, sou mais tuiteiro do que tudo Então não é só nas horas vagas Quem quiser o meu contato está aí FábioFpizarrocutar.com.br Vamos lá Qual o objetivo? Mostrar entre várias Algumas soluções possíveis Para minimizar Os impactos Sofridos por um ataque Dentro de um servidor web É claro que você não vai Não ser atacado Você vai ser atacado A ideia é que esse servidor Ao ser atacado Ele consiga suportar um determinado ataque E se proteger Desses tipos de ataque Ok? Aqui a gente tem aí Uma Camada de As camadas de vulnerabilidades Então a gente vai trabalhar em cima da camada 4 Aí das 7 camadas do modelo Do modelo OS A gente vai trabalhar na parte de Web Server Se a gente fosse fazer uma analogia aí Em cima de De rede, tá? Que é a camada 4 E aí a gente tem o Apache E o ES Da Microsoft Tem outros já, né? O Engine X Também está usando bastante O próprio Google tem o servidor de web deles Mas eu me foquei aqui basicamente No Apache versão 2 Tá? Temos também a parte de hardware Em cima de sistemas operacionais Que aí entra a parte de sistemas Windows e Linux Também é interessantíssimo falar A ideia é que a gente aos poucos Vá migrando esse projeto Para a parte de hardware Também no servidor Linux Não em cima do servidor web E também a gente pode fazer aí A parte de fortalecimento Na área de rede E também implantar um IDS e IPS Aqui é Um mapa de Uso dos servidores web hoje, tá? Por que que eu escolhi o Apache Primeiro Porque é um dos softwares mais usados A gente pode ver aí nesse gráfico Que 54% do mercado De servidores web hoje É em cima do Apache Contra 5.4% do NGX Que está crescendo bastante Também a gente tem aí Outro software livre Que é o LHTPP Que está com 0,82% O Google também Tem uma grande utilização E o IES também Mas hoje a maior massa Está em cima de a utilização Do servidor web Rodando em cima de Apache E aí vem Em cima de também PHP Banco de dados mais que L E aí a gente tentou focar Basicamente nisso Para fazer a parte De fortalecimento desse servidor Aqui é uma visão De como o atacante Ele vê o seu servidor web Aqui do lado esquerdo A gente tem Os usuários do site O site de mim Que é o servidor do site E o hacker Que vai atacar Aqui embaixo A gente tem o nosso Sistema profissional E esse sistema profissional Ele roda algumas aplicações No nosso caso O servidor web Apache O Apache está linkado Com diversas outras aplicações Se nossa aplicação Disparar um e-mail Ele está ligado Com o servidor de e-mail Como nossa aplicação Pode ser uma aplicação dinâmica Pode estar linkado Com uma linguagem PHP Armazenamento de dados Ter ligado com o banco De dados mais que era Então quando a gente fala Em hardware De servidor web A gente tem que pensar também Em fortalecer Não somente O servidor web em si O Apache Mas sim as aplicações Que estão linkadas E trabalhando junto com eles A gente também tem A parte do sistema de arquivos Que é bem importante Aqui tem uma escala De vulnerabilidades De ataques Quais são os ataques Mais comuns Em cima de aplicações web Cross-site scripting 80% SQL injection 62% O próprio tapering 60% O POS 37% E aí vem 23% Web server Que é Onde os hackers Exploram As vulnerabilidades Em cima de servidores web Então 20% Dos ataques hoje Estão tidos por aplicações web E está em cima de Servidores web Oi Fábio Oi O seguinte Machado Aqui de Porto Alegre Estou acompanhando Sua apresentação Desde o início Está dando para entender A maior parte das coisas Mas tem um probleminha A saída dos slides Parece que está saindo Só na tela do seu notebook Ah Não está saindo aí? Não O sistema deve ter dividido A tela Entre a apresentação E notebook E na apresentação A gente está só vendo O seu desktop Vamos ver se melhora A gente vê Tela negra Agora Não Nada acontece Nada acontece Eu não sei se tu tem como Agora sim Agora sim Espera aí que Está vendo Sim Beleza Falou Vou voltar aqui rapidinho Então só para vocês terem uma noção Tá Bem rápido Sumiu Sumiu Pode ser que eu esteja algum problema Na hora que eu passo os slides Não sei Voltou Voltou? Voltou? Só uma borda com o slide Mais ou menos Está metade da tela só Mas eu acho que já não é problema no No seu computador Tem alguém da empresa aí Que possa dar uma mão O pessoal está vindo aqui Para poder dar uma força Ok Falou Valeu Melhorou ou não? Mesma coisa Espera aí Espera aí Vamos lá Deixa eu ver se Vocês conseguem Vocês conseguem visualizar agora? Parece que agora sim Estão vendo ou não? Estão vendo um gráfico de arcoeiras aí Um gráfico de arcoeiras É esse aí mesmo Tá Eu vou voltar o slide Para ver se Continuam vendo? Sim Tá Então eu vou dar prosseguimento aí No que eu falei Pode ser? Não dá pra Vamos lá Esse aqui foi o primeiro gráfico Que eu montei Que é onde a gente vai trabalhar Camada de aplicação Camada 4 Na camada de Se a gente fosse fazer uma analogia Em cima do modelo OS Onde está o Apache e o IS Esse aqui foi o outro gráfico Que eu mostrei Em cima do nível de utilização Dos servidores web Que o Apache está com 54% de uso Contra 26% da Microsoft Isso aí é uma análise Nível mundial O outro gráfico que eu montei Que eu mostrei foi esse De como Um hacker vê a sua aplicação web Então a gente tem Os usuários do site O site de mim E o hacker E aí dentro disso Nós temos o link Do servidor web Apache Junto com várias outras aplicações Seria o e-mail PHP Que seria a aplicação Desenvolvimento A linguagem de desenvolvimento Banco de dados E o armazenamento dos dados Que seria o MySQL E aí a gente também tem a parte De sistema de arquivos Que aí entra na parte De fortalecimento do servidor Linux Que seria o Harden em Linux O que eu não vou tratar Mas é importante a gente saber Que existe Além do Harden Em cima do servidor web Existe o Harden Em cima do servidor Linux Que são coisas distintas E aí eu mostrei Por fim O gráfico De De utilização Do Do gráfico De vulnerabilidades Nas aplicações Foi feita uma análise E foi descoberta Que 23% dos ataques Do uso de suficientes Nas aplicações web Prover em cima Do servidor web Então eu Vou trabalhar em cima disso Nesses 23% Que é o que a gente vai Atuar Aqui é um Desenho que mostra Como você pode ter Seus dados Seu servidor web Comprometido Bugs em cima De algum software Que está instalado Junto com o seu servidor web Mantendo a instalação Default É um outro tipo De maneira De manter o seu servidor web Vulnerável Mal configuração De algum parâmetro Do servidor Então as vezes Você pensa Que está configurando Alguma coisa Que está deixando O servidor web Mais rápido Mas na verdade Está abrindo uma brecha Mantendo contas E usuários Defaults do sistema Não aplicando patch E nem atualizações De segurança Mantendo o seu servidor Não atualizado Tá Mantendo dados Desnecessários Mantendo os dados Desnecessários É uma outra Um outro problema Que você tem também E também Não aplicando Uma devida manutenção Hoje em dia A gente vê Uma série de servidores Hoje que rodam Em cima de Linux Que não tem Não está nem acompanhando As atualizações De segurança Da comunidade Então isso É uma das coisas Que realmente Deixam o servidor Web comprometido A não utilização De certificados Assinados SSL Com criptografia É uma outra Vulnerabilidade Que permite Com que Determinado hacker Explore Algum tipo de Informação Dentro do servidor web Ok Então isso São parâmetros Que permitem Com que o seu servidor Web fique comprometido Em termos de Segurança Ferramentas Que podem Ajudar você A detectar Vulnerabilidades Do servidor de web HT Print Que é para Detecção de Banners Do servidor web Qual a versão Do sistema operacional Que está rodando Qual a versão Do servidor web Que está rodando Qual a versão Do PHP Quais aplicações Estão linkadas Então você consegue Obter essas informações Com um HTTP Print O Nicto Que é uma Ferramenta de análise De vulnerabilidade Então ele vai Mostrar para você Uma lista Com as vulnerabilidades Que tem em cima Daquele seu servidor web O próprio Nessus Que é uma outra Ferramenta Que mostra Nível de criticidade Daquela vulnerabilidade Como fazer Para corrigir Aquela vulnerabilidade Quão Exploitável É aquela Vulnerabilidade Enfim Você consegue Obter um relatório Bem detalhado Em cima Das informações Que o Nessus Passa para você O W3AF Que é uma Ferramenta de editaria E também De exploração De vulnerabilidades Você consegue Obter informações De usuários Que existem Dentro do seu sistema E que não são Utilizados Por exemplo Você consegue Obter esse tipo De informações Com o W3AF E se você Parar para pensar Quando você instala Um servidor Linux Ele cria uma série De usuários E nem sempre Todos esses usuários São utilizados O NEMAP Também Que é uma Ferramenta de escaneamento De portas Então você consegue Obter diversas Informações De portas Abertas Em cima Do servidor Seja ele Servidor Studio Web Ou outro Servidor Então Essas são Algumas ferramentas Que você consegue Obter informações Sobre vulnerabilidades Existentes Dentro do Servidor Linux Ou Servidor Windows Ou Servidor Web Rodando Apache Ou qualquer outra Distribuição Detectando os riscos Quais os tipos De riscos Que o meu Servidor Web Pode ter Quais os tipos De vulnerabilidades Que o meu Servidor Web Pode sofrer Então você pode Sofrer um ataque De DOS Ou um ataque De DOS Dentro do Servidor Web Aqui eu só estou Falando de Ataques Do servidor Web Não estou falando De ataques Em cima Da aplicação Que é coisa Diferente Você pode Ter Uma vulnerabilidade Em cima Da aplicação Web E aí a gente Pode fazer um SQL Injection Da vida O cross site script Ou você pode Ter uma vulnerabilidade Em cima do seu Servidor Web Então essas aqui São vulnerabilidades Riscos que o seu Servidor Web Pode sofrer Um ataque de força Bruta Então via SSH Ou via Telnet Um ataque De escaneamento De porta Um ataque De ping Cloud Um ataque De elevação De privilégio Ele pode Entrar com um Usuário específico De repente você Tem lá um Servidor Web Rodando em cima Do usuário padrão Do Apache E através disso Ele detecta Uma vulnerabilidade No Apache E aí ele consegue Fazer uma elevação De privilégio Através de uma Breach detectada E obter acesso De root Um ataque de Director transversa Onde ele consegue Acessar uma pasta Em cima Do servidor Web Que está lá Com um determinado Arquivo Com uma permissão Não tão segura Um 777 Da vida E aí Através disso Ele consegue Fazer uma Descida De diretórios De uma pasta Que está Acima da raiz E ele consegue De repente Voltar A nível Do documento Root E fazer uma Pichação No seu site Alteração De páginas Enfim Um ataque Do tipo Password Cracking A gente tem Ataques Tipo Spoof Enfis Uma inserção De um Cavalo De Troia Dentro do seu Servidor Web Para ele poder Obter Determinados Tipos De dados Alguns Ataques Que o seu Servidor Web Pode sofrer Isso aqui Que eu estou Apresentando É prevendo A produção Desses tipos De ataques Alguns Outros Ataques Que a gente tem Em similaficação Eu vou mostrar Uma ferramenta Que consegue Proteger Mas o objetivo Não é Proteger a aplicação E sim O servidor Web Vamos lá O que é O Harden Que é o que a gente Realmente vai Apresentar Aqui Que eu vou mostrar No final Disso tudo Que eu vou Apresentar A gente gerou Um pacote .deb E o que esse pacote .deb contém Todas as correções Necessárias Dentro do Servidor Web Com Apache PHP Para que ele Já seja implantado Com os conceitos De Harden Então você vai Pegar o pacote Instala E esse seu Servidor Web Ele já foi Enjaulado Já foi Instalado Em umas aplicações Para proteção Do servidor Web Já foi feita A parte de Bloqueio De configurações Necessárias Já foi feita A parte de Remoção De usuário A parte de Buscas De arquivos Necessários E simplesmente Rodando esse Comando de instalação Desse pacote Você instala o pacote E ele já vem Com tudo isso Que a gente vai Falar agora Então o Harden É um processo De mapeamento De tarefas Mitigação De risco E implementação De atividades De correção É aquilo que eu falei Não visa Impedir que o seu Servidor Web Seja atacado Ele pode ser atacado Mas A ideia é que Ele sendo atacado Ele consiga suportar Aquele ataque E Se proteger De um futuro Ataque Vindo ou não Daquela mesma Daquele mesmo IP de origem Tá É Como é que eu começo A fortalecer O meu Servidor Web Primeira coisa É Da onde vem Os seus pacotes Uma coisa que nos Intriga muito Quando a gente Começa a falar De segurança É que as pessoas Hoje em dia Acham que todo Pacote existente Na web É seguro As pessoas Não se preocupam Se esse pacote Tá vindo De um repositório Oficial As pessoas Não verificam Se esse pacote É assinado As pessoas Não verificam Quem foi Que construiu Esse pacote Você pode Pegar um pacote Que de repente Vai fazer O seu drive De som Funcionar Ou Vai fazer Com que a sua Vai resolver Um problema De uma biblioteca Do seu Que tá faltando Pra uma aplicação Sua funcionar Porém A gente não Garante Que aquele pacote Não venha Com algo a mais Então Muitas pessoas Vão lá Abaixam o pacote De locais Desconhecidos E instalam Em servidores E as vezes Esses pacotes Trazem Algo a mais São os pacotes Kinder Ovo Sempre vem Com uma surpresa Então é bom A gente tomar Cuidado com isso Outra coisa É manter sempre Fazendo sempre Manter sempre As atualizações De segurança Do servidor Não digo Manter a atualização Constante De um determinado pacote Há já visto Que muitas aplicações Webs hoje Elas têm divergências As vezes a gente desenvolve Uma aplicação Usando uma função Do PHP Na versão Do PHP 5.2 E aí o PHP Muda pra versão 5.3 E aquela função Que eu usava Naquela Versão 5.2 Do PHP Ela não existe mais Ela foi transcrita De uma outra maneira E a aplicação Deixa de funcionar Uma determinada parte Então Não digo Manter a atualização Constante de versão Mas pelo menos As atualizações Seguranças É recomendado Você manter E aí uma pergunta Que eu sempre gosto De colocar Se eu uso Um pacote Pré-compilado Ou se eu uso Um pacote Através do Instalado diretamente Usando o fonte Se a gente for fazer Uma Uma comparação Em termos de funcionalidade Ambos funcionam iguais Porém Eu gosto muito De usar os pacotes Através do fonte Já visto que a compilação Ela é feita Pra minha memória Pro meu processador Pra minha placa-mãe Ou seja Pro hardware Específico Da minha máquina E não Pra uma plataforma Similar a minha Então Eu particularmente Gosto de usar pacotes A partir do código fonte Apesar de eu ter gerado Aqui um pacote Pré-compilado A gente também tem Um fonte Disponível pra vocês Usar Então Isso aí É uma das coisas Que a gente tem que levar Bastante consideração Quando a gente começa A falar de Segurança do servidor web Outra coisa Que eu costumo Gostar Que eu gosto Bastante de fazer É Enjaulamento Usando o cega root Hoje em dia Nós temos dois tipos De enjaulamento Usando o cega root Eu posso enjaular Todo o meu sistema Linux Ou seja Eu pego toda a árvore Da FHS E duplico ela Usando o cega root Ou eu posso simplesmente Pegar somente os diretórios Que a minha aplicação Vai usar E rodar a minha aplicação Em cima dessa árvore De diretórios Que ela usa Por exemplo No caso do Apache Ele não usa O diretório Barra home Então eu não preciso Do home Dentro da minha jaula Ele não usa o MNT Então eu não preciso Do MNT Dentro da minha jaula Ele não usa O diretório Barra boot Então eu não preciso Do boot Dentro da minha jaula Do Apache Então eu tenho duas maneiras De enjaular o processo De enjaular o meu servidor Ou eu enjaulo Toda a árvore do FHS Ou eu enjaulo Apenas os diretórios Que o meu Serviço necessita No caso do Apache Os diretórios Que contém arquivos Para utilização E funcionamento do Apache São Dev, etc, lib, usr, var Esses diretórios Dentro da árvore FHS São os diretórios Usados pelo Apache E pelo PHP Também Uma outra técnica Que a gente tem que adotar Quando a gente vai fazer O hardware Do servidor web É desabilitar Os módulos Que não estão usados Se eu não tenho A necessidade De uma execução De scripts Usando através do root Para que eu vou habilitar O suezé Se eu não tenho A necessidade De navegar Entre os diretórios Na minha página web Para que eu vou habilitar Ou desabilitar O user de Se eu não tenho A necessidade De rodar scripts CGI ou CGID Para que eu vou habilitar Esse módulo Então desabilito Se eu não tenho A necessidade De buscar páginas Com outros tipos De nomes Para que eu vou Utilizar Vou deixar habilitado O módulo autoindex Então desabilite Os módulos Que não estão sendo utilizados Para que você não tenha Mais complicações Para que você não deixe Vulnerabilidades Ou seja Vamos usar somente Os módulos Que realmente eu preciso E isso também Já está configurado Dentro do pacote Que a gente construiu Restringir os recursos Da máquina Poucas pessoas Utilizam esse tipo De funcionalidade Quando a gente fala De hardware Por exemplo Quanto que eu vou Deixar Por processo Quanto de memória Eu tenho que deixar Para o processo Do Apache Na minha máquina Então como é Que eu faço Esse cálculo Se você der um top Lá Você vai ter Algumas informações Que é a memória Residente Que é aquele RS A memória Compartilhada Que é o SHR Imagine que você Tem lá no seu servidor 1 GB de memória E desses 1 GB Você quer deixar 400 MB Para o Apache Só que aí você vai Calcular quantos processos Você vai configurar Lá no seu parâmetro De number process Per shield Quanto é que cada processo Vai consumir de memória Como é que eu faço Esse cálculo Eu pego a memória Que eu quero deixar Para o meu Apache E divido ela Pelo número total De memória Menos o número Da memória Compartilhada Utilizada Então 400 é quanto eu quero E 7 Menos 2,5 Porque eu converti em mega Então 400 dividido por 7 Menos 2,5 Dá 89 Mega Então cada processo Do meu Apache Vai consumir Pode consumir até 89 MB De memória Eu não digo os processos Filhos Isso São os processos Pais E aí Eles vão derivar Processos filhos E a soma de todos Os processos Não consumirá mais Que 89 Mega de memória Por processo Pai gerado Então isso é uma outra Maneira de você Conseguir limitar O uso de recursos Do seu servidor web Evitando memórias Memórias leaks Estouro da filha de memória Então configure o parâmetro Número de requisições máximas Por processo filho Ali eu coloquei 10 mil É um número bastante considerável Quando você tem um volume Muito grande De acessos Então Eu consigo através disso Impedir que o meu Apache Dê um estouro de memória Que as aplicações Comecem a gerar Memórias leaks E aí O meu servidor web Pare Por causa de Requisições Porque eu não fiz Uma configuração Simples dessa Isso também é um parâmetro Que já está pronto Uma maneira Que ela é Legal Mas ela não é Muito eficiente Porém Em alguns aspectos Em algumas Situações É Viável fazer É você restringir Conexões de entrada Se você tem uma ferramenta Se você tem uma ferramenta De monitoramento De servidores lá E a sua ferramenta De monitoramento Está dizendo que você tem No máximo 25 conexões simultâneas Dentro do seu servidor web Então você pode criar Uma regra Dentro do seu firewall Dizendo que Você quer limitar O número de conexões Para 25 Isso Você consegue Impredir Com que Você receba Um tipo De ataque Do tipo DOS E comece a derrubar Isso A porta 80 Com conexões Estourando o número De conexões É uma outra medida Permissões dos arquivos Hoje em dia O pessoal vai lá E instala O servidor web Apache E está pouco Pouco está se preocupando Com As permissões Que tem nesse diretório Quantas vezes eu já vi Clientes que Ah está dando permissão Negada O cara vai lá E dá um cegamod 777 na página Na pasta Onde está O documento root Do Apache E aí vamos que vamos Que vai funcionar Funciona E funciona também Uma série de outras Vulnerabilidades Ali eu estou dando Um find Dos Dos Nos arquivos aí Que O dono É o usuário Chamado Utah User E na linha de baixo Dando um find Aí Fazendo uma busca Por permissões Onde outras Pessoas tenham Permissões De leitura Ou de gravação E o grupo também Tenha permissão De gravação E aí Ele vai mostrar Uma lista De arquivos Que tem permissão De gravação Para outros E para o grupo Dentro do meu Documento útil Do Apache E aí através De isso eu trato E altero Se você não tem Uploads Constante No seu servidor web Se você não tem Modificações constantes No seu servidor web Tanto o usuário Quanto o grupo Quanto o outro Só precisam De permissão De leitura Dentro do documento útil E não precisa De nenhum outro Tipo de permissão Então é importante Você verificar isso Porque aí você evita O tag director Transverso E pjeção de site E matéria De outras coisas Busca de arquivos Ocultos Quando você salva A parte de trás Alguns arquivos Ocultos Por padrão Então principalmente O .htaxi E tal E é bom a gente Fazer uma busca Desses arquivos E permitir E permitir Que a gente Consiga Através disso Eliminar Algumas vulnerabilidades Que esses próprios Arquivos trazem Geração de certificados Autoassinados SSL Então é importante Também A gente Implantar isso Outras configurações Uma maneira muito simples De você evitar Informações Do seu servidor web É você limitar O nível de informação Que é passada Dentro da Sua URL Você vai lá E acessa um site E você vê lá www.site.com.br Barra Admin Barra Info Underline Info.php Interrogação Tal, 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 tal E aí traz uma série De outras informações Dentro do Do processo de GetPost Que faz Dentro de uma Aplicação PHP E aí você consegue Limitar isso De aparecer Usando uma Variável simples Então ali em cima Onde eu coloquei Você vai usar o modo Rewrite Para fazer Algum redirecionamento Ao invés de você usar Só o cifrão 1 Você usa Integrado com a Opção PT E aí automaticamente Vai aparecer Simplesmente Simplesmente A URL do seu site Sem Nenhum tipo de Diretório Enfim Que tenha que aparecer Além do documento Do public HTML Lá se a gente for Comparar assim Então é uma outra Informação Desabilitar o Trace Enable Também Que também Permite com que Informações Do seu servidor Seja Mostrada aí Dentro do processo De acesso As suas páginas E aí Outras informações Importantes Para você omitir Assinatura do servidor Impede Impede com que Mostre Versão Do seu Apache Ou a versão Do PHP Caso você tenha Algum erro Numa página Mudar a variável Servers tokens Para PROD Porque o padrão Ele vem full Quando alguém Acesse seu site Essa variável Ela manda informação Para o browser Do requisitante Contendo Se é o PHP versão 5 Se é o Apache Versão 2 Se é o Debian Versão tal Quando você muda De full Para PROD Ele só vai mandar Assim Apache Pronto Não sabe A versão do Apache Não sabe Em que sistema Para assinal Está rodando o Apache Não sabe Em que versão Do PHP O Apache Está compilado Para rodar junto Enfim Então só mostra Uma informação Apache E aí você permite Com que Quanto menos a informação Do seu servidor Você expuser Mais seguro Ele vai ser Remover Escripts padrão Do PHP O PHP .info O I.php São scripts padrão É bom a gente remover Desabilitar o módulo O director index Que é para impedir Com que você tenha Acesso A Subdiretórios Dentro do seu Apache Desabilitar o módulo WebDav Desabilitar o PHP .basedir Implantar o ModSecurity O que é o ModSecurity? ModSecurity é uma Ferramenta que funciona Como se fosse um File Para aplicação De repente o programador Foi lá e deixou Alguma coisa Vulnerável Na hora que ele Estava desenvolvendo O servidor Estava desenvolvendo A aplicação Então você consegue Através do ModSecurity Implantar Algumas configurações Que vai filtrar Determinados tipos De acesso A ela É como se fosse Um firewall Voltado para Sua aplicação Dentro do Apache Você instala O ModSecurity Ele vai fazer Filtragem Do tipo Se alguém tentar Mandar um ataque Do tipo Cross-site scripting Ele vai detectar E vai bloquear Se todos aqueles Outros tipos De ataque Que eu mostrei Anteriormente Naquela Linha De vulnerabilidades Tipos de ataque Ele vai conseguir Filtrar O próprio ataque Do tipo SQL Injection Ele filtra E bloqueia E também Você pode fazer A implantação Do Sorrosin PHP O que vem a ser Essa ferramenta O Sorrosin PHP É uma ferramenta De fortalecimento Do servidor web Apache Todas essas Configurações Que eu falei Agora E mais algumas Adicionais Que não tem aí Você consegue fazer Diretamente usando O Sorrosin PHP Ele funciona Como uma espécie De máscara De configuração Do Apache Você consegue bloquear Uma série De informações Usando o Sorrosin PHP No próximo slide Eu tenho mais ou menos Como é que seria O ModSecurity E o servidor web Então você teria O servidor web Lá atrás Que seria o cubo azul E o ModSecurity Que seria esse retângulo Vermelho Fazendo a filtragem De todo o acesso A sua aplicação web O ModSecurity Ele pega mais A aplicação Do que o servidor O Sorrosin PHP Ele pega mais O servidor Do que A própria aplicação Tá bom Aqui eu mostrei Isso aqui eu coloquei Pessoal Só pra quem quiser Depois o slide A apresentação Que são algumas Configurações básicas Aí de Que a gente faz Dentro do Sorrosin PHP Ele tem um arquivo Chamado Sorrosin.ini Que fica dentro da pasta Do PHP 5.0.d E aí você faz Algumas configurações Básicas Uma informação importante Aqui é aquele Sorrosin E-mail Protect Porque o que acontece A maioria Das aplicações web Hoje existentes Elas mandam e-mail E a maioria Dessas aplicações web Que mandam e-mail Elas tem o servidor web O servidor de e-mail Instalado diretamente No mesmo servidor Que está o servidor web E as pessoas Não se preocupam Em limitar A quantidade de e-mails Que são enviados Simultaneamente Pelo servidor de e-mail Porque ela está preocupada Em proteger o servidor web Então você consegue Dentro do Sorrosin Limitar Que um determinado E-mail mande Simultaneamente Uma quantidade X de e-mail E assim você consegue Se proteger De alguém usar O seu servidor web Que tem uma ferramenta De e-mail Instalada Só para mandar E-mail da aplicação Como spam Então você impede Então você impede isso De que seu servidor web Comece a ser usado Como servidor de spam Desde que ele tenha Claro Uma ferramenta De envio Utilizando SMTP ou MTA Compost fix Que e-mail Então você consegue Bloquear esse tipo De parâmetros Com o próprio Sorrosin Questão de Número máximo De uploads Nível de utilização De memória Enfim Uma série de outras Configurações Você consegue Limitar As informações Que vão ser Passadas No processo Post-get Do PHP Quando vai ser Acessada uma página Tudo isso você consegue Fazer dentro do próprio Sorrosin E aí por fim Para finalizar A gente consegue Eu recomendo Que vocês Quando eu for Implantar um servidor web Desabilite As páginas de default A página de erro 404 A página de erro 500 Use sempre Um alias de e-mail Para o Relay do server admin Nunca use Um e-mail real Desabilite o modo UserDir Para o root Se você não vai usar Esse módulo UserDir Não tem necessidade De ele estar habilitado Principalmente para o root Fazer uso disso E aí por fim A gente tem o pacote Esse aqui é um pacote Que a gente construiu É o Debian Hardening Traça a página DelanyBeta01 .deb E eu coloquei Uma citação aqui Que não existe problema Que pode ser resolvido Com a mesma consciência De que ele foi Criado É possível olhar o mundo Com novos olhos O que acontece Você pode até detectar Que o seu servidor Foi invadido Você pode até detectar Que existe uma vulnerabilidade Você pode até detectar Que aquela vulnerabilidade Foi explorada Mas dificilmente Você vai conseguir Entender a 100% E fazer uma engenharia Reversa sobre o ataque Que você sofreu Então antes de sofrer Um ataque Vamos corrigi-lo Antes de implantar Um servidor web Vamos aplicar O conceito de Hardening Hoje em dia As pessoas Elas buscam muito A execução E não se preocupam Muito com a proteção Hoje em dia A gente vive o boom Na área de segurança Da informação E é extremamente importante Que a gente Se preocupe Com esse aspecto Então você implantar Um servidor de e-mail Você implantar Um servidor web Você implantar Um servidor de banco de dados Você implantar Um servidor DNS Usando esses conceitos De fortalecimento De Tune E de Hardening Permitam que você Não tenha dor de cabeça No futuro A gente sofreu Uma série de ataques Em cima de sites Do governo No ano passado E talvez Se algumas dessas técnicas Tivessem sido implantadas Isso teria sido mitigado Teria sido Previsto E protegido É claro que não existe Nada 5% seguro Mas quanto mais Nós conseguirmos implantar Em termos de segurança Melhor Eu vou mostrar A instalação Desse pacote Esse pacote Está disponível Para download Também eu disponibilizei O fonte Existem algumas coisas Que tem que mudar Algumas coisas Que eu preciso melhorar Que é um dos problemas É que ele só permite Um usuário Quando a gente faz A instalação dele Ele muda O usuário padrão Do Apache Ele muda O local Do documento root Ele cria O enjalamento Dos processos Ele aplica Todas essas informações Que eu coloquei Para você Como correção Nos arquivos do Apache Ele muda Uma série de coisas Dentro do Apache Mas ele ainda Não tem uma interação Ele não está dinâmico Ele está uma coisa Muito estática Então você vai lá Instala e pronto É daquele jeito Então a gente tem Que mexer Neste pacote Para permitir Com que ele fique Um pouco mais dinâmico Então no futuro A gente quer permitir Com que o usuário Crie Que a pessoa Que estiver instalando Ela possa criar O usuário Que vai rodar O processo do Apache Que ela possa definir Onde é que é O documento root Que ela possa alterar Valores de memória Por processo Então nós estamos Melhorando isso E vamos fazer A inserção do dialog Para poder Permitir com que ela Tenha interação Na hora de instalação E também Precisamos portar isso Para outras distros Hoje ele só funciona Em cima do Debian 6 E mais nada Se for qualquer outra Versão do Debian Porque tem uma dependência De pacote Também é uma limitação Quando você constrói Pacote.deb Que você tem que Dentro do arquivo Control Você tem que citar Ele faz replaces De alguns arquivos Coisa que a gente não quer Que ele faça no futuro A gente quer que ele Substitua informações Dentro dos arquivos padrão Por exemplo Hoje quando eu instalo Eu substituo o arquivo Do etcnitd Apache 2 Pelo meu Pelo meu arquivo Para que ele rode Enjaulado Então a ideia Não é fazer isso A ideia é que ele Entra e abra o arquivo Faça uma alteração No arquivo original E não precise fazer Um replace Enfim Essas coisas Tem que melhorar Ainda nesse pacote Eu vou instalar Ele aqui Para vocês Espero que Que dê para vocês Visualizarem Eu vou abrir Um terminal Vocês conseguem Visualizar Alguém pode me Se está visível O terminal Se desse para aumentar Um pouco a fonte Do terminal Seria bom Eu vou aumentar aqui Espera aí Eu vou tirar Um pouquinho É que eu não consigo Tá bom assim Vamos lá Eu tenho uma Uma máquina virtual Aqui rodando É que como a gente Eu já volto lá Para o terminal Tá pessoal Só vou pegar o endereço Aqui que eu não sei De qual É 172 20 10 16 Opa Não é esse Vamos lá Esse pacote Quando eu instalei Ele já automaticamente Mudou as portas Do SSH Ele já mudou O usuário padrão Ele já bloqueou O root De logar Diretamente Então Ele já faz Tudo isso Que também É pensando Na parte De Hardening Do servidor Linux E não somente No hardening Do Apache Quando a gente Começa a fazer A parte De Hardening Servidor Linux A gente tem que Prever essas coisas Então eu também Já inseri Isso automaticamente Então instalando O pacote Você já Já tem isso aí Tá É que Eu não estou conseguindo Enxergar Por isso que está Meio ruim A minha foto Ela parece Tampando metade Da tela Beleza E a porta É 4422 Não 2244 Deixa eu ver Aqui Uma coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Uma coisa Aqui 2244 2244 Deixa eu só reiniciar O processo Aqui Porque eu Eu estou conectado Num 3G Pela minha máquina Linux E estou conectado Pela máquina Deixa eu só Ver se está ativado Aqui O 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 Deixa eu só Conectar Aqui De novo E aí A gente Fecha Vamos lá Ótimo 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 Vou Encer Aqui O processo Deixa eu ver Se ele Pegou Vamos lá Que agora Eu vou Mostrar O pacote Instalado 3244 Espera aí Que vai chegar Ótimo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu tentar conectar pelo outro mesmo. Vou colocar fundo branco e preto. Deixa eu ver se... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 172.172.20.10.16, ele mostra esse arquivo aqui, que é o arquivo que está apontando para o documento útil. Na verdade, aqui eu acabei criando este diretório servers com o intuito de colocar o SRV, com o intuito de colocar esse document root do Apache. Então é isso que ele está mostrando para mim lá, dentro do meu browser ele mostra o que está aqui dentro. Então toda a árvore do Apache agora está aqui com a instalação daquele pacote simples. E com isso a gente tem também os parâmetros de configuração que eu havia passado para vocês, servers. Se eu vier aqui dentro do etc, eu tenho aqui, por exemplo, o arquivo Apache 2. Eu vou vir aqui no site, não, no Confidê. Se eu vier aqui no Confidê. Opa, sem querer eu entendo aqui. Apache. CD Confidê. Aqui eu tenho o security. Aqui são o security. Opa. É rápido, né? Acho que eles não conseguem acompanhar. Não conseguem. Eu demoro um pouquinho mais. É. Aí eu vou ter aqui a configuração da variável service token, que eu avisei, que você vê que por padrão ela vinha como full. E eu mudei ela para prod, então o meu arquivo ele já traz essa modificação, tá? O server signature que já traz... Aqui ele inverteu o arquivo, mas eu devia trazer como off. O trace enable que ele traz como default on, ele já trouxe como off. Tá? Opa. E... E também ele já traz o surozinho PHP que eu falei para vocês instalado. E também o... O... O modo security, tá? Ah... Cadê a parte 2? Então, aqui também no sites enable, eu tenho aqui algumas informações do default referente a algumas informações... A limitação de algumas coisas, tá? Então, eu mudei a parte de options, que é interessante fazer. Tudo isso que eu falei para vocês, durante a apresentação, alteração do documento útil, mudança de usuário padrão, mudança de grupo, enjalamento do processo, aplicação do modo security, aplicação do surozinho PHP, desabilização dos módulos desnecessários, remoção dos arquivos ocultos... Tudo o que eu falei, ele já foi feito quando eu instalei esse pacote. Ok? Não sei se dá para vocês terem dúvidas, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguma dúvida, pessoal, de quem está aqui presente? Aqui pelo Twitter não chegou. Nenhuma dúvida? Não? Não. Ah, vou estar... Pode falar. Seguinte, você falou aí das vantagens de rodar o Apache já ao lado do SEGA ROOT, mas me ocorreu agora que se eu instalar, por exemplo, esse pacote em uma máquina que já tenha instalação ao Apache, ou mesmo se alguém não se ligar, e lá no Apache 2, sites available, definir um documento ROOT, num diretório que não está no SEGA ROOT, eu não sei o que acontece. É, se você já tiver um servidor web em produção, é aquilo que eu falei, existem alguns problemas ainda no pacote, né? E o fato de eu não poder definir um documento ROOT é um limitante, é um problema. Ele não vai remover os arquivos do seu site, caso já exista. Por exemplo, provavelmente o seu site aponta para o barravar, o seu documento ROOT, a Apache deve estar apontando para o barravar www. Quando você instala esse pacote, ele vai mudar o apontamento. Ele vai para o barra chroot, barra crv, barra www. O que você vai ter que fazer é copiar do barravar www para esse diretório novo, mas ele não vai limar o que existe no barra www, tá? É claro, quando você acessar o seu site, vai ter uma página vazia, porque no novo documento ROOT não tem nada, até com que você porte tudo para lá. Mas ele não lima. Ele não remove. Mais alguma dúvida? Recomendo que vocês rodem ele em ambiente de teste, tá? Inicialmente. Até aquilo que eu falei, ele está em uma versão beta. Até com que fique 100% funcional, tá? Agradecer aí a Gabriela, o pessoal do CERPA, pelo espaço aí cedido pela gente, para a gente, tá? E qualquer dúvida, tem aí, eu passei o Twitter, segue a gente lá. E lá no próprio Twitter também tem o... no Twitter não meu, mas o da Utah, tem lá o link para a apresentação e o link para o pacote-fonte para o .deb. Tá no nosso SlideShare lá. SlideShare.net barra o Utah Networks lá, vocês conseguem pegar tudo isso. Obrigado. E se alguém tiver mais alguma dúvida, mandar para o e-mail do SISL também. A gente encaminha para o palestrante, se alguém não anotou o e-mail dele. A nossa próxima palestra vai ser a partir do auditório da sede. O Francisco já está aí. Pastore. Estou vendo o Ralf. Quando vocês estiverem prontos para começar, vocês avisam que a gente anuncia. Só cinco minutos aí para preparar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.